Agora vamos falar de quem se recuperou da Covid-19, além das ações de solidariedade para ajudar quem mais precisa. Mais de mil famílias isoladas nas ilhas do litoral paranaense receberam a segunda remessa de cestas básicas. A ação foi realizada pela Portos do Paraná, em parceria com a Defesa Civil, Polícia Ambiental e Governo do Estado. Oito barcos foram usados para distribuição dos alimentos aos moradores da Ilha do Mel. Brasília, Encantadas e Ponto Oeste, Superagui, Ilha das Peças e mais outras sete comunidades. Elas abrangem a área dos portos de Paranaguá e Antonina. E vamos a um momento de muita emoção. A dona Terezinha se recuperou da Covid e voltou para casa. Terezinha Pelinsky da Silveira tem 52 anos e é enfermeira a 28. Em março, ela ajudou na organização da ala da Covid-19 do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e atuou na linha de frente no combate à pandemia. Após contrair o novo coronavírus, Terezinha ficou 12 dias internada, três deles na UTI. No domingo, ela recebeu alta e agora se recupera em casa. Nesses dias, alguns dias foram muito difíceis, tá? Se não fosse oração de todo mundo, tá? Eu não acredito que o meu fio da vida já tinha se acabado. A tecnologia tem sido importante no combate ao novo coronavírus. Em Maringá, o Senai tem sido protagonista na busca de soluções para o controle da doença. Esta pulseira foi inspirada em modelos que fazem o monitoramento de pacientes em Hong Kong. A tecnologia deve estar disponível em 30 dias e poderá ajudar na monitoração de quem estiver com a Covid-19. Ela tem alguns dispositivos antivandalismo para que você possa garantir que a pessoa positivada não vá retirar ao longo dos 14 dias necessários.